E o caldo continua azedando para a Boeing. Se você achava que a Boeing já estava ruim já, por causa do projeto da Starliner, a coisa não para de complicar. Lembrando, a Starliner é a espaçonave da Boeing que vai para a Estação Espacial e leva tripulantes, porém ela nunca fez isso com tripulação. Ela já foi até a Estação Espacial e voltou, mas nunca levou ninguém por uma série de problemas que acontecem ali do ponto de vista de engenharia. E o que aconteceu agora é que a Boeing relatou uma perda de 527 milhões de dólares no setor de defesa, espaço e segurança. Aqui é onde está incluso o projeto do Commercial Crew. Em especial, está falando aqui que o programa do Commercial Crew registrou uma perda de 257 milhões de dólares devido a impactos anunciados por causa do atraso do lançamento. Isso já faz com que o prejuízo do projeto da Boeing seja acima de um bilhão de dólares. Vale lembrar que, diferente de outros contratos que a Boeing tem, esse é um contrato do tipo preço fixo. Eles têm um outro tipo de contratação com alguns projetos, como o SLS, que é o Cost Plus, que é basicamente nós decidimos o preço ao longo do projeto. E vocês pagam. Vocês entendam o governo dos Estados Unidos, a NASA e outros projetos que forem relacionados à área militar, só que com espaço. E aí, com isso, mostra exatamente como o modelo da Boeing não está funcionando do ponto de vista financeiro. Trabalhar com um projeto Cost Plus é fácil. Você fala, aumentou o preço aqui, alguém vai lá e vai ter que pagar. As condições de bônus são muito relativas. Então, quando você tem um contrato a preço fixo, você vai lá e contrata o serviço, no caso ali, a fabricação e lançamento dessas missões, e paga um valor determinado. E ainda para piorar a situação, a Boeing já recebeu praticamente tudo, se não tudo que ela tinha para receber nesse contrato, que era coisa de 4 bilhões de dólares. Ou seja, ela está amarrada com a NASA nesse projeto. Se ela cancelar o projeto da Starliner, que seria horrível para todo mundo, seria horrível para a Boeing, seria horrível para a NASA, para a operação da Estação Espacial Comum toda, porque vai ficar dependendo única e exclusivamente da Dragon, por mais que isso já aconteça hoje, acontece, mas não é culpa da SpaceX, a SpaceX fez tudo o que ela tinha que fazer, a Boeing vai ter que devolver uma boa parte desse dinheiro, de acordo com o contrato como foi feito. Ou seja, ia ser um prejuízo maior ainda. Então, eles estão naquela situação de que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, ou vice-versa. Eles não sabem exatamente como agir, eles têm um outro problema seríssimo, que a Starliner não vai ter foguete para voar num futuro, depois que acabar as operações do Atlas V. Existe uma série de Atlas V reservados já para voar com a Starliner, mas o futuro seria colocar a Starliner no Vulcan, para uma segurança de que ela vai ter operação durante muitos e muitos anos. Só que a Estação Espacial só vai até 2030, então ainda a gente tem essa questão ainda de que... Tá, mas a gente já está em 2023 e a Starliner nem voou ainda para valer, não fez a sua missão principal que é levar a tripulação, nem a missão de teste de tripulação. Isso só deve acontecer ano que vem. Então, se a gente considerar que vai acontecer essa missão no próximo ano apenas, e a validação vai acontecer para o final de 2024, ou seja, a primeira missão oficial da Starliner, ou seja, a Crew One, vamos dizer assim, da Starliner, porque a missão de demonstração não conta como início do contrato para valer, tá? Além da missão que vai levar dois tripulantes, é uma missão apenas de certificação. Logo, eles não vão conseguir, na situação atual, eles mal vão conseguir cumprir o contrato atual, porque eles também não têm Starliners disponíveis para todos os voos, eles têm uma Starliner na prática. Isso é péssimo. A espaçonave tem problemas graves de vazamento, ainda tem problemas de vazamento, problemas elétricos, uma série de coisas que podem ser muito perigosas e eles vão precisar reavaliar muito bem esse projeto e decidir o que eles vão fazer da vida deles. Afinal, não dá para ficar, do ponto de vista do negócio, perdendo tanto dinheiro no projeto, sim. E também tem que ter uma solução e para estar sempre patinando. Mas queremos saber a opinião de vocês. Você acha que a Boeing ainda tem alguma chance com a Starliner? Você acha que vai conseguir colocar esse bicho para voar com gente dentro e com segurança? Comente aí que a gente quer saber. Então, vamos lá.